Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bom, esse vídeo é dedicado a você que prestou ou vai prestar o Enem e se você acha que não foi tão bem assim na prova, nas edições anteriores ou se você acha que está em um patamar bom, mas quer melhorar ainda mais para garantir um bom resultado no final do ano continua assistindo esse vídeo, porque no final eu vou revelar uma maneira muito eficiente, muito eficaz de você turbinar os seus resultados nessa prova, beleza galera? Bom, esse vídeo é um dos mais importantes que eu vou gravar no meu canal, acredito eu porque tem muita gente que acaba não percebendo a verdadeira essência de um desafio seja um vestibular, seja qualquer outra espécie de desafio que a pessoa vai enfrentar na vida porque tem muita gente com certeza que depois do primeiro dia do Enem deu uma desanimada, deu uma caída, parece que isso deixou a pessoa profundamente abalada a ponto de comprometer o resultado nos outros dias de prova Galera, só queria comentar uma coisa, ninguém, mas ninguém tem resultados 100% da maneira que quer mesmo os bem-sucedidos nos vestibulares ou qualquer projeto mais ousado que você fizer na vida tem uma trajetória em linha reta todo mundo que chegou no topo que você quer chegar teve uma trajetória com várias curvas, sabe? uma hora sobe, outra hora desce, dá uma volta, dá uma outra vai pra cima, vai pra baixo, até que chega lá no topo depois de muitos perrengues, depois de muitos desafios a serem enfrentados eu vou compartilhar um pouco da história que eu vivenciei na pele e que eu falo com muita propriedade porque é diferente você escutar conselhos de alguém que não sabe direito não tem a noção do que quer estar prestando, o que você está prestando de repente você quer medicina, engenharia, algum curso mais concorrido e o seu amigo, alguém da família te dá um conselho na melhor das intenções só que acaba não tendo tanta credibilidade porque essa pessoa, por bem ou por mal, não vivenciou aquilo que você está passando pois bem, quando eu prestei medicina direto do ensino médio cara, desde a minha época faz uns oito anos já uma galera começou a ficar angustiada veio pra sala de aula quase chorando porque não foi bem no vestibular uma galera ficou a cabeça baixa aí o que a minha escola fez? a minha escola percebeu que isso poderia acontecer e acho que eles já programaram uma visita de um rapaz da medicina da Unifesp da escola Paulista de Medicina com o intuito de dar uma motivada na galera ele chegou, olhou perplexo pra todo mundo e falou mano, que isso, tá ligado? Que isso? O que vocês pensam que estão fazendo? ele foi bem claro que mesmo que o Enem representasse um terço da nota de medicina na Unifesp não era garantia que as pessoas iam ser derrotadas caso não fossem tão bem assim no Enem porque outro terço da nota era a prova de português de redação que a Unifesp própria fazia a sua própria redação e as questões escritas, né? das matérias específicas então ele falou cara, mesmo que você não tenha ido tão bem no Enem tem muito chão pela frente e eu pensei cara, faz sentido porque se eu continuar persistindo não tem nenhuma garantia que eu vá passar mas se eu fraquejar no meio do caminho aí sim é garantia do meu fracasso vocês entenderam? teve um dia que o Edelvan cara, foi praticamente minha primeira inspiração na medicina porque naquela época eu não conhecia ninguém, sabe? do meio médico só tinha vontade de ser médico mesmo mas o Edelvan foi o primeiro cara que já tava nesse meio e que compartilhou um pouco da realidade dessa carreira que eu tanto queria ele chegou e deu um exemplo muito bacana ele disse o seguinte cara quando você tenta fazer uma coisa e quando você fracassa não é pra você se sentir mal, cara você tem que se sentir bem e orgulhoso do que você fez, tá ligado? e ele deu um exemplo de uma cirurgia tipo, por exemplo faz de conta que você tá de plantão com um médico no pronto-socorro chega um acidente de moto grave aí você fica 12 horas operando fazendo a cirurgia e de repente o paciente morre é pra você se sentir mal? não, meu você não tem que se sentir mal com essa coisa você tem que se sentir bem porque você se empenhou você se dedicou você deu o máximo que você pôde fazer pra salvar a vida desse paciente então você já tem um gesto muito nobre que você deve se orgulhar e sentir bem com relação a isso ele disse essas palavras eles há uns 7, 8 anos atrás mas eu me recordo até hoje toda vez que eu estou diante de uma dificuldade praticamente então é basicamente esse cicado que eu queria dar, galera vocês acham que a minha trajetória foi feita de mais fracassos ou mais vitórias ao longo do vestibular de medicina? com certeza de mais fracassos assim como da grande maioria que acabou prestando medicina porque cara, não existe gente que passa de primeira um, dois anos de cursinho a galera faz mesmo que você não esteja prestando medicina não importa, cara se você já colocou sua alma em jogo você já colocou todo o seu empenho sua garra sua determinação numa prova de vestibular que é importante pros seus sonhos você tem que se sentir orgulhoso você não tem que se sentir mal por mais que o resultado seja ruim porque de novo se você se sentir mal é garantia que você não vai passar mesmo que se você persistir não tenha nenhuma garantia, tá ligado? é uma questão de gostar do risco de correr o risco porque quando você corre o risco você tá em busca de um maior patamar de vida e toda pessoa acima da média correu algum grau de risco no Brasil a gente tem uma cultura muito deturpada, cara de querer falar que o bonitão é aquele cara que não ganhou e nem perdeu tipo, o cara nunca tomou um gol mas também nunca marcou, tá ligado? e o feio é aquele cara que tentou e fracassou puta, esse cara tá abaixo do medíocre que não fez porra nenhuma a vida inteira tá errado, cara tá errado se você tentou e fracassou você já tem muito mais mérito do que o cara que nunca tentou e nunca conseguiu nada na vida bom é isso compartilhando minha trajetória pessoal com mais detalhes meu eu prestei teve uma época que eu prestei USP UNIFESP UNICAMP FAMEMA ENEM prestei um monte de coisa prestei um monte de coisa só passei em uma só passei em uma sendo bem sincero sendo bem franco com vocês você acha que foi fácil aguentar todos os nãos que eu tomei ao longo da trajetória? tipo, o cara estuda o ano inteiro desde os 15 anos desde o começo do ensino médio se preparando aí chega na prova vai mal por causa do nervosismo chega na prova da FUVEST vai mal porque deu uma crise de alergia na noite passada e eu acabei não indo tão bem quanto poderia ir fui mal na hora da prova porque eu fiz cagada numa questão escrita e pra medicina isso é mortal porque a qualquer ponto já é capaz de deslocar tipo, 100 candidatos pra baixo da sua tão sonhada vaga você acha que foi fácil pra mim? obviamente não foi, cara não foi e eu sei muito bem o que você deve estar passando eu não sou aquele cara que tipo, leu esse negócio em algum livro em alguma postila fica pegando texto pronto de internet fica fazendo aquele discurso motivacional barato não, cara eu não sou motivador de palco tipo, eu sou motivador com autoridade eu sei que você tá passando porque eu vivenciei sentindo a minha pele e agora eu tô colocando a minha pele em jogo pra falar pra você, cara não é o fim do mundo não é o fim do mundo beleza? tem muito chão pela frente enquanto a maioria infelizmente direto ou indiretamente vai se sentir abalada vai se deixar vai deixar isso tomar conta da sua mente não vai ter um bom desempenho nos outros vestibulares você tem que sempre se lembrar e apesar do vestibular tá longe de ser um método ideal de avaliação de seleção ele tem uma coisa boa por trás disso ele acaba não selecionando o cara que tem mais conhecimento sabe aquele cara nerd que só fica estudando o dia inteiro? não não é isso que o vestibular seleciona necessariamente o vestibular também acaba selecionando aquele que tem maior manejo emocional aquele que tem maior inteligência e controle sobre as emoções beleza? como prometido no começo do vídeo se você tá se sentindo pouco confiante com a prova do ENEM especialmente com as matérias exatas que a maioria das pessoas acaba tendo dificuldade na hora de fazer ou se você acredita e sente que tem um bom repertório mas mesmo assim você quer garantir ainda mais quer aumentar sua confiança pra obter um resultado bacana na prova do ENEM eu recomendo o canal do Bruno o Brunão teve um desempenho bacana no ENEM a ponto de ser aprovado em engenharia ele tem uma formação muito boa e agora ele tá compartilhando dicas de exatas no seu canal no YouTube então se você quiser arrasar no ENEM aprenda com as dicas do Brunão o link do canal dele tá aqui na descrição embaixo do vídeo que vale super a pena vocês darem uma conferida beleza? afinal muito melhor vocês aprenderem com uma pessoa que já chegou que já dominou aquilo que você está querendo dominar não tem professor melhor vocês concordam? é como se fosse aprender natação com o Michael Phelps jogar futebol com o Neymar por exemplo então vá no canal do Brunão se você quiser aprender porque esse cara é fera em exatas tá joia? não esquece de deixar o like no vídeo se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que estão precisando dessa dose de motivação e estão precisando desse balde de água fria um grande abraço e até o próximo vídeo até mais e até mais